Olá, cheguei rapaziada, mais um videozinho, fans, saga das entregas hoje E é isso aí, opa, é aqui nessa entradinha, então vamos já aqui né pai Ai caralho, será que é a rua que eu tô pensando, olha lá Pra lá ou pra cá essa porra Ah, e também no cu, não é aqui não Bora voltar Tem isso também rapaziada, mas fica perdido Normal É normal rapaz Que eu não olhei no Eu não cheguei a olhar no Google Onde era o endereço, mas estamos chegando Mano, eu preferi ir pra qualquer lugar pai, menos andar aqui onde eu moro Mano, é horrível velho Difícil de achar as ruas tem hora mano, é por aqui pai Número 100 Você tá doido Deixa eu ver quem que é Oi Ó Ó Com a máscara do coronavírus Com a máscara do coronavírus Com a máscara do coronavírus É mesmo? É mesmo? Tá com medo Entenda? Tô vendo como um filho que vai levar pra lá Tá com medo Não é mesmo Não é mesmo? 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 Tchau, obrigado, hein É isso aí, rapaziada Esses cachorrinhos Dá pra barra, viu, mano Bom, e é isso, rapaziada O cliente falou ali agora, perdeu a A vó, né, por conta do Corvite Então use máscara, lave bem As mãos Evite tocar o rosto Cuidem-se, né Ai, filha da puta Abre a porta sem olhar Bom, e é isso, rapaziada O bagulho é doido Mas é isso, tamo junto E é nós Cê tá doido Eita buraqueira do carai O bagulho é doido, rapaziada Cê tá doido Um povo que acha que é o dono da rua, né, mano Vendo o cara querendo passar Ao invés de abrir um espacinho Não tá vendo que vai andar mais rápido que ela, né Ao invés de abrir um espacinho, não Faz o contrário Faz é jogar o carro em cima É do caraco, viu, mano Vai tá bom, né Vamos que vamos E é isso aí Bora atacando marcha Cheio da terra no zóio Cê tá doido Cê tá doido Ai, papai E é isso, rapaziada Valeu Até o próximo Tamo together E aí E aí E aí E aí